Oi, olá olá! Tudo bem Cássia? Olha o modelito gente, peraí, fica aí um pouquinho Olha o shortinho com o top que chegou aqui na Sempre Diva Malu Faz correio, entregue em ônibus, parcela online, se vocês precisarem manda link Instagram vai estar na descrição do vídeo, telefone no rodapé Aqui todas as informações tem esses dois telefones pra vocês entrarem em contato A partir de quanto você envia? Cinco pecinhas Apenas cinco peças variadas gente, olha esse conjunto dela, o tecido EC da Crepe Olha gente, que coisa linda Com bojo Com bojo, o cintinho Olha a blusinha, que graça, com elástico É muito lindo esse conjuntinho E nós vamos mostrar as cores que chegou dele Do outro conjunto também, que é esse daqui, também chegou, cores novas Olha que lindo, Sany, esse é o mesmo modelo desse, tá? Uhum E quanto tá, Cássia? Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais, gente, olha, é esse aqui, cor de rosinha Olha esse Com estampa diferente Com estampa vermelhinha Em todos os cor, porque é bem verão, tá, Sany? Uhum Olha o vermelho, que lindo Esse é bem vermelho Isso Com super vermelho Cor de final de ano Isso Com verde, olha que lindo Esse é bom que é de manguinha, né? O pessoal sempre pede É lindo demais Eu adoro top com manga Aqui, se você não tiver franzinho Eu acho que fica É Aí você pode deixar ele normal Porque ele não vai mostrar Ele retinho A barriga, tá? Uhum Deixar ele retinho, se quiser Esse é aquele lilás É essa cor Olha que lindo E ele vai vestir até o 46? Até o 42 esse Porque ele é tamanho único Então E ele vai vestir até o 42, né? Isso Esse ele veste até o tamanho 42 Porque ele é tamanho único Tá? É Então a gente tem 36 a 42 36 a 42, tá? Que maravilha Qual que é o seu manequim? 42? Não Meu manequim é 38, 40 Mas ele tá bem folgado Tá bem folgado, como vocês podem ver Sim Ele tá um pouquinho folgado Enquanto mais um chinho Ele também fica bem bonitinho Tá bom? Olha ele aqui Esse modelinho aí também Esse modelinho aqui Sai bastante também, tá? Esse tá quanto? 35 no atacado E esse tem tamanhos? 35 no atacado, 38 no varejo Isso MG e GG Os tamanhos de GG dele Ele deixa até um 46, 48 Certo Ele é uma forma muito boa Um crepinho de seda também Também no crepinho Um elastano Olha que legal Muito bom Não é transparente Não dá bolinha Conjuntos lindos Gente, conjuntos lindos aqui na Cássia É corrado porque ele não é transparente O tecido dele Shopping Carnot Cada semana chega reposição diferente de cores Tá? Com o cintinho também Esse cinto também já vem um grudadinho Porque a cliente pode não fazer, né? Uhum Shopping Carnot Sempre diva Malu Do lado da Lanchonete Floresta Muito fácil de achar Olha o verde O verde, gente Divino o verde Olha os shorts Vamos botar a Sunny Porque é bem verão Olha só E aí tu pede muito Esse conjunto ele vende super bem Ai o branco Olha que lindo esse branco Segura a blusinha pela alcinha Assim, isso Olha, gente É lindo demais Agora o shortinho dele Olha que maravilhoso Estampado Olha, o shortinho Fresquinho o tecido dele Uhum Né? Com a Nassano também Essas são todas as cores novas dessa semana Eu continuo pedindo também para os clientes Fazer os pedidos Três dias antes do perfil, tá? Tá, segura pela alcinha A demanda A gente separa tudo bonitinho Não sei o que de não perder Uhum Os pedidos As vendas E o shortinho Olha esse com floral Que lindo Todos esses é um tamanho M Que eu tô abrindo, tá? Mas eu abro até o tamanho GG Pra vocês verem também Eu vou cobrar um pouquinho Ele tem bolso, tá, gente? Tem bolso Tem o cintinho A costura toda rebatida Olha que maravilhoso Bem costurado, tá? Olha que cor linda Esse é um GG, tá, Saini? Tá Olha Grandão Com elastano também E esse é o tamanho do short Ele vai ficar com 46, 41 Com elastano Com o bolsinho A costura dele toda rebatida Vou abrir na cor vermelha Sangue Que tá saindo bastante Maravilhosa Vermelho Todo mundo quer vermelho Pro final do ano É lindo pra Natal Eu gosto de vestir vermelho Ou verde no Natal Esse tá bem natalino, né? Gente, olha o conjunto natalino aí Pra vocês Tá bem natalino mesmo Perfeito mesmo De verde e de vermelho Vermelho bem forte Sangue mesmo, né? Bem forte Com essas folhagens Ficou divino Sim, são todas essas cores Do coral também, tá? Esse é dovo E continuamos também, Sérgio Com a reposição dos conjuntos Desse conjuntinho Com o girassol Hum Tá? Porque o girassol tem muita cor Eu amo muito E a gente continua Vendo ele Todas as cores No fundo branco Azul marinho Vermelho Ó o vermelho Que bonito também Azul bebê O preto O azul O bebê é esse aqui Lindo, né? Aham E todos os nossos conjuntinhos De crepe no tamanho UMG Esse também Veste até o 46 Esse quanto? Veste 35 reais As cores dele Você pode estar subindo Na modelo Aham Até o 46 Isso Ó o verdinho ali Alcinha Regatinha Ele também veste até o 46 Quanto esse? 35 35 Ele é bem ligado também Porque tem gente que gosta mais de alça larga Aham A regatinha Essas são as cores? Essas são as cores Rosé Branco e preto Amarelo Vou mostrar Essas também tem na modelo Aham Eu vou subir a foto Mas vou mostrar aqui no saquinho Todas essas cores Tá? Essas aqui são as cores Do de regatinha Do regata Olha o vermelho Que lindo Também tá lindo E esse outro modelo aqui Esse daqui também é o de regatinha No cinza Regatinha no cinza Esse aqui é um modelinho novo também Ele tá aqui embaixo No vermelho Ele é bem rentável também A alcinha Olha que lindo Segura na alcinha Ele é no crepe, tá? Veste até o 46 Também Com boa elasticidade Esse é um tamanho do M Que veste de 38 É uma graça, né? 42 no máximo Esse shortinho Fica grudadinho no corpo Esse aqui Ele parece um macacãozinho Quando a cliente usa Ah, é muito fofo Quanto mês você falou? Esse 35 35 Isso Essa faixa de preso Olha o azul marinho ali Sim Azul marinho com azul nífone, né? Tá saindo bastante também Nós temos ainda Os conjuntos de inverno, né? Tá quanto? Tá 50 agora Tava 55 Baixou pra 50 reais Esses daí Esse daí nós continuamos 50 Isso Mas e o de casaquinho com zíper? É o mesmo Tá 50 reais Tudo 50? Qualquer um 50? Isso Os de viscolaica também Tudo 50? 50 reais Certo Os de viscolaica Tamanho G e GG E os de crepe De casaquinho Nós estamos disponíveis no tamanho M Tamanho M Tamanho M Tivece até um 42 Máximo 44 Tá Tá Vestidinho Ainda tem vestidinho de linho? Tem Tem sim Quanto? M G G 45 reais Tem cores Ou já acabou? Tem preto Azul bebê Preto Azul bebê E o bege Rosa bebê Rosa bebê E o bege Clássico Super lindo Sim Tá Tá lindo Tem uma reposição também Toda semana Porque ele sai bem Sai bem É lindo É lindo Fazendo nessas mesmas cores Que o pessoal fez Tá Você vai abrir esse aqui De viscolaica agora? Vou abrir esse de viscolaica Que é na viscolaica Pura Olha Esse é bom Porque ele é meia estação Ele também Ai eu amo esses conjuntos Gente A gente fica tão bem vestida Com esses conjuntos Sim Olha que maravilhoso 50 Sim Olha calma Respeita Esse é na viscolaica Não dá bolinha Não encolhe Com bolso Tá Não encolhe Não dá bolinha Esse aí é viscolaica De qualidade Sim Viscolaica Premium Que fala Olha a elasticidade dele Que maravilhoso Escolica Escolica Premium É aquele Aquela que você pode pôr na máquina Não roda perto do vídeo Você pode ir colocando as cores Tá Eu vou subir fotos Sim Olha o vinho Vinho O vinho também está lindo Esse aí é um GG Esse aí é um GG Esse aí é um GG Ele vai ficar um 46 Também 48 A família é muito boa Mais elasticidade Aham Tá Olha o que você sente Perfeito Sim E estamos aqui aguardando todos vocês Sempre com os pedidos Atendimento maravilhoso Atendimento maravilhoso Gente Roupas maravilhosas Seda crepe aqui Conjuntos de seda crepe Como vocês viram De crepe com elastano Agradeço a todos os clientes Que toda semana repõem seu estoque Maravilhoso Atendimento ótimo E você está linda Vem aqui dar uma desfilada Pra gente encerrar o vídeo Você está com um tênis combinando Olha o tênis dela em azul e rosa Super combinando gente Olha ela combinou as cores direitinho Porque tem azul aqui No mesmo tom do tênis O rosa Eu estou de tênis Tá linda Parabéns que está show ganhando É Tá linda, linda Então Obrigada Beijos Até o próximo